Oi pessoal, eu vou falar aqui para vocês como gravar uma narração com um equipamento simples e barato e com boa qualidade. Um dos grandes problemas de uma gravação caseira é o ruído, e é justamente sobre ele que eu vou falar. A ferramenta que a gente vai ver aqui é o Audacity. É uma ferramenta gratuita para gravação e edição de áudio. Ela suporta multitrack também. Para o Windows, a melhor opção é o Audacity Portable. Vocês podem pegar aqui no portableapps.com. Para ir direto para a lista de aplicações, você pode ir no portableapps.com.apps. Rola a tela lá para baixo, para a seção Music & Video, e o Audacity está aqui. Clicando nele, você chega na página de download da versão portátil para Windows. Daqui mesmo, dá para acessar o site dele, onde tem a versão para Windows, Mac e Linux. Eu estou usando num FreeBSD, onde é possível instalar via ports. Voltando à vaca fria, essa aqui que a gente está vendo, é a interface do Audacity. Eu fiz um teste rápido para mostrar para vocês como fica ruído na gravação. Eu estou aqui num quarto no meu apartamento, tem bastante barulho vindo da rua, se reduz um pouco quando eu fecho a janela. Eu fechei também a porta, mas mesmo assim, vocês vão ver que tem bastante ruído. Vocês podem ver aqui nesse trecho inicial, como está o gráfico do áudio, onde deveria ter uma linha reta representando o silêncio. Vejam como ficou a gravação sem tratamento. Um, dois, três, testando. Para redução de ruído funcionar, você tem que ter algum trecho no áudio, onde era esperado o silêncio. Eu deixei um trecho assim, maior, aqui no início. Vamos então, eliminar o ruído. A gente seleciona com o mouse, um trecho onde deveria ter silêncio. Vai lá em efeitos, e aqui embaixo, em remover ruído. Nessa primeira chamada a redução de ruídos, a gente clica em perceber perfil de ruído. Pronto. Agora a gente tem que selecionar todo o áudio, onde queremos remover o ruído. Eu posso fazer isso com o CTRL A, ou aqui no menu Editar, Selecionar, Selecionar Tudo. Para melhorar a visualização, você pode encaixar todo o áudio na janela com o CTRL F. Ou aqui no menu Exibir, Ajustar a janela. Vamos então de novo em Efeitos, Remover Ruído. Agora a gente clica em Remover Ruído, e deixa o programa processar. No meu caso vai ser rápido, porque o trecho é bem pequeno. Já deu pra ver, que onde eu não estava falando, agora tem uma linha reta. Vamos ouvir como ficou. Um, dois, três, testando. Para fazer esse tutorial aqui, eu usei esse caminho para reduzir o ruído. O Audacity também te permite cortar, colar, silenciar algumas partes e outras coisas que fogem um pouco do que eu queria mostrar aqui. Mas vale a pena uma pesquisada na ferramenta para aqueles que querem mexer com áudio. E é isso aí. Tchau, tchau, pessoal.